Olá, eu sou Salim Bilangir e no vídeo de hoje iremos falar de CFM. Este é um vídeo mais de uma vez a cortesia do canal O Dia a Dia do Africano. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição embaixo e subscreva no canal O Dia a Dia do Africano. Então, vamos ao vídeo e vamos aprender um pouco mais sobre CFM. Subscreva no canal e ative o sininho de notificações. CFM da Cidade da Beira é uma estação ferroviária de arquitetura modernista, localizada na Cidade da Beira, em Moçambique. Foi inaugurada a 1 de outubro de 1966. A obra apresenta uma expressão iconográfica intensa, assinalando o apogeu da modernidade da Cidade da Beira, evidenciando a importância estratégica daquela cidade, enquanto ponto de escoamento de produtos e passageiros em direção à África Subsaariana Central. A estação liga-se ao Porto da Beira e é terminal do caminho de ferro de Maspanda, recebendo também composições ferroviárias do caminho de ferro da Sena. O plano geral da estação dividiu-se em três áreas funcionais, com três volumetrias distintas, cada uma das quais entregue a um arquiteto português. João Garizo do Carmo desenhou o átrio, Francisco José de Castro, os terminais ferroviários, ficando Paulo de Melo Sampaio encarregado do edifício de escritores e coordenações da obra. O projeto de estrutura ficou a cargo do engenheiro Marcelo Moreno Ferreira. Atualmente, é a sede operacional dos serviços ferroviários da empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, na secção Centro. Um projeto anterior elaborado entre 1930 e 1938, não foi além dos alicerces devido às dificuldades financeiras. Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, na secção Centro. Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique, na secção Centro. se inscreveram no Google Drive com diversos assuntos. Temos mais de 4 mil planilhas prontas, onde você só vai pôr os seus dados. Mais de 3 mil livros PDFs com diversos temas, desde liderança, empreendedorismo, culinária, corpo e costura, mindset, muitos mais. E, por fim, videoaulas com várias línguas para aprender. Tudo isso por apenas 400 meticais. Entre no link da descrição e fale com a gente. E lembre-se, conhecimento é poder.